Bora aprender a fazer bolo de cenoura com casquinha, olha isso, hum, hum, então pra começar já vou colocar aqui ó, cenoura, leite, os ovos, óleo, já pode colocar o açúcar também, agora só bater. Prontinho, tudo batido, agora eu vou passar aqui pra um bol, vou adicionar farinha de trigo, mistura bem, agora por último o fermento em pó, agora é só passar pra uma forma untada e enfarinhada, agora forno pré-aquecido, 180 graus, 45 minutos. E pra fazer nossa cobertura de casquinha, eu vou colocar aqui o açúcar, o achocolatado, manteiga e 100 ml de leite, agora é só ligar o fogo. Calda pronta gente, agora é só colocar em cima desse bolo maravilhoso, olha que coisa mais linda, gente do céu! Receita pronta, olha isso aqui gente, olha essa casquinha, ó, 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 vem produção, ó! Hum!